Música Olá, eu sou o Tom Alves, com câmera da TV Novo Legazio, que é a primeira TV sócio-educativa do mundo. Nossa TV é um projeto social desenvolvido dentro do Novo Legazio, que visa despertar o interesse do jovem em cumprimento de medidas sócio-educativas nas áreas da mídia e da comunicação em geral. E hoje vamos conhecer um pouco mais uma figura polêmica do mundo da segurança pública. Vamos conversar com Rodrigo Pimentel, um nome que sempre vem à mente quando se fala do BOP. Vamos nessa? Música Então, Rodrigo, você trabalhou há 11 anos como capitão e há 5 anos atuou na BOP. Por que você trocou de profissões tão distintas que na área do militar para comentarista? Olha, foi uma transição que foi assim, ó, BOP, aí depois eu comecei a estudar sociologia na UERJ, aí depois eu saí da polícia, depois eu me envolvi com projetos culturais, eu fui aí autor do Tropa de Elite 1, do Tropa de Elite 2, do Elite da Tropa 1, do Elite da Tropa 2, do documentário Ônibus 74. Então, teve uma transição cultural para chegar à condição de comentarista da Rede Globo. Entendi. Então, Rodrigo, me conta um pouquinho da sua história, da sua origem, como é que é com a sua família? Minha família toda são militares, vocacionado desde a minha adolescência a ser policial. Na verdade, eu era vocacionado ao BOP, eu assistia o BOP na televisão, gostava do BOP, eu achava o BOP uma coisa bacana, era um sonho que eu tinha. Fui para a polícia, depois fiz um concurso para o Batalhão de Operações Especiais, fiz aquele curso que todo mundo viu no filme, que é aquilo ali mesmo, aquele curso difícil que começa 40, terminam 6, 7. Fiquei no BOP por 5 anos. Eu não inventei o BOP não, pelo amor de Deus, mas eu sempre questionei o modelo de segurança pública de você buscar o combate na favela, buscar o enfrentamento. Lançar na favela 40 policiais para tocar tiro, deixar o morador nervoso com a bala perdida, eventualmente vitimar uma pessoa inocente. Eu sempre questionei isso. O modelo que funciona é o modelo da pacificação, da presença permanente da polícia na comunidade. Então, Rodrigo, você fez um livro com a participação de dois dos seus amigos. É verdade que o Tropa de Elite foi baseado nesse livro? Sim, são duas obras que se completam. Eu fiz o livro, eu sou um dos autores do livro e eu também sou autor do roteiro. Então, eu sabia onde encaixar as obras, eu conseguia enxergar as obras ao mesmo tempo. A ideia, além de contar uma história, era promover o debate, a reflexão sobre segurança pública. Eu acho que a gente conseguiu. Entendi. E o Capitão Nascimento, tinha um pouquinho da sua identidade ou não? Totalmente de pessoas diferentes? Não. Eu, assim, vamos lá. Os dramas dos policiais do golpe são exatamente iguais. Então, eu fiz o livro, o filme, baseado na história de cinco amigos. Assim, alguma coisa ali aconteceu comigo, alguma coisa aconteceu com outro capitão. Mas é uma técnica de romance, você juntar todas as histórias para poder contar um bom romance. Mas muitos dos dramas ali, enfrentados pelo Nascimento, eu enfrentei, sim. Eu quis sair da unidade, eu esperei um substituto, eu não acreditava mais no que eu fazia. Aquela operação no Morro do Turano para receber o Papa João Paulo II, foi a minha equipe que comandou, foi a equipe Alfa do BOPE. Nós ficamos ali, Michele, só para você entender, seis meses promovendo operações no Turano, para que o Papa dormisse uma única noite. E dezenas de bandidos presos, alguns bandidos mortos. E no dia seguinte que o Papa foi embora, a gente saiu, que a favela foi invadida. Então, a gente não tinha absolutamente nenhuma preocupação com a população. A preocupação era se o Papa ia dormir bem ou mal naquela noite, uma única noite. Então, essa é a história do filme. Na verdade, essa é a história da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, naquela época, repito. Entendi. E para finalizar, o senhor, né, deteu muitos adolescentes, provavelmente. E hoje, como é que você se sente sendo entrevistado por uma ex-adolescente do sistema socioeducativo? Olha, assim, a carga de preconceito era tamanha e ainda é tamanha. Eu não consigo te enxergar, eu estou te olhando, não consigo te enxergar como uma adolescente que foi, que veio, sofreu uma medida socioeducativa aqui. Mas, se eu soubesse para onde eu estava levando esses jovens, talvez eu não levasse, não. Se naquela época, se eu soubesse as condições do que era isso aqui naquela época, talvez eu pensasse duas vezes antes de levá-lo, sabe? Analisando bem, hoje, 20 anos depois, eu não sei se eu prestei um bom serviço para a sociedade, um bom serviço para a sociedade, levando esses jovens para um local que não oferecia nenhuma estrutura de reinserção, de bom aprendizado, é isso. Então, eu fico feliz que os adolescentes aqui tenham oportunidade de ser inseridos na sociedade. Eu acho que sim, olha só, não é que você seja uma prova, não, sabe? Você não é uma prova, mas a questão é de ver a estrutura funcionando, é de ver a qualidade da acomodação, é de ver uma preocupação maior, não na correção, mas na orientação e no aprendizado. Acho que isso é o melhor de tudo. Tá bom. Obrigado, Sr. Rodrigo. Obrigado, Michele. Bom, pessoal, é isso aí. Se você gostou, não deixe de nos acompanhar no www.tvnovodegase.net. Até a próxima. Eu não sei qual câmera. Porra, não deixei ela falar. Não, falou bem. A minha mão vai cair. Olha, isso foi uma das melhores vezes que eu falei até hoje foi hoje. Falei com tranquilidade.